Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo, para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Este é o primeiro quarto, tem vista para a garagem. Passando pela sala, chegamos aqui na cozinha. Ela também tem uma porta ali, lateral. O segundo quarto, que tem vista para a área de serviço. Fechou o banheiro. Voltando aqui para a cozinha, saímos no corredor lateral. Ali a gente tem acesso à garagem, à porta de entrada da sala. Subindo esta escada, tem uma área aberta ali, dá para ser utilizada como varal. A área de serviço com dois tanques. E aqui um quarto de serviço. E o banheiro de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. E aí E aí E aí